A Escola Francisco Vieira da Silva, a Escola José Santos Mourão, a Escola São José, Escola Zilmar Mendes Martins, Escola Mariano Rodrigues da Costa, Escola Sebastiana Cid, Escola Hermenegildo Martins, Escola Professora Anivaldo Feitosa, Escola Ouvir Mendes Guedes, Escola Francisca das Graças Mesquita, Escola Francisco II de Oliveira, Escola Francisco Inácio e Escola Manoela Gonçalves do Nascimento. Nós temos aqui no segundo ano 14 escolas nota 10. No quinto ano nós temos Escola Cornelio Rosa, Escola José Santos Mourão, Escola São José, Mariano Rodrigues da Costa, Sebastiana Cid, João Gonçalves, Omir Mendes Guedes, Francisco das Graças Mesquita, Francisco II, Manoela do Nascimento. Nós temos no quinto ano 10 escolas nota 10. Por que nós dizemos que na verdade são 14 por 10, 24, né? A gente diz que são 15 porque nós temos escolas que foram nota 10 no segundo e foram também no quinto ano. Então, desse total de 15 escolas, nós temos o somatório de 34 turmas. No segundo ano, nós crescemos 44 pontos. No quinto ano, nós crescemos 47 pontos e meio. Nós saímos da nota de 246,4 e passamos para 293,9. Nas turmas de nono ano, nós tínhamos uma proficiência de 258,9 e crescemos para 265,4. E aqui no SPA-S não terminam nossas boas notícias. Nós recebemos também, nesse mês, a notícia do IOF, que é o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. No Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, Nova Rússia alcançou o quinto lugar do estado do Ceará e o décimo terceiro lugar no Brasil. O que isso significa? Isso significa dizer, e esse dado do IOF, ele não é só do ensino fundamental. Ele é um dado que engloba educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Tanto de enxergar...